Olá aluno, tudo bem com você? Aqui quem fala é o professor Gilmar do curso técnico de farmácia da Escola Alvorada. Pessoal, nesse momento nós iremos dar continuidade aos nossos estudos de noções básicas de patologia. Nós já vimos sobre a introdução, já vimos conceitos e esta aula nós iremos continuar alguns conceitos já falados na aula passada. Foi sobre necrose, lesão celular. Então essa aula será uma continuação, onde iremos continuar falando sobre conceitos básicos vistos na patologia. As nossas próximas aulas serão mais direcionadas a doenças raras, a forma de diagnóstico, etc. Ok pessoal? Então vamos lá. Pessoal, então nós já vimos esses tópicos aí nas nossas aulas anteriores, já vimos sobre a introdução à patologia, o histórico da patologia, a importância da área da saúde, conceitos e classificações da patologia. Então nós ainda estamos nesse segundo tópico, pessoal, porque na patologia nós estudamos vários conceitos, na patologia são várias classificações, então é um estudo um tanto minucioso, ok? Então vamos lá continuar. Então pessoal, para nós continuarmos em nossos estudos sobre patologia, é preciso que conceitos básicos estejam presentes aí no vocabulário de vocês, como por exemplo acerca da lesão celular. Nas outras aulas nós falamos que essa lesão celular, ela pode ser irreversível ou ela pode ser irreversível. Vai depender da duração de certos estímulos, se são estímulos nocivos, se são estímulos leves, então vai depender dessas características. E a lesão celular, ela ocorre quando as células, elas são estressadas tão excessivamente que não são mais capazes de adaptar. Então a célula, até um certo ponto, ela consegue se adaptar àqueles estímulos, mas quando ela não consegue se adaptar, quando elas são expostas a agentes lesivos, ou quando elas são prejudicadas por anomalias intrínsecas, o que vai acontecer? Vai acontecer uma lesão celular, certo pessoal? Lembrando que essa lesão, ela pode ser irreversível, quando ela pode voltar a seu estado homeostático, ao seu estado de equilíbrio, ou ela pode ser uma lesão irreversível, quando ela não consegue mais voltar ao seu estado natural, certo? Qualquer estímulo da natureza, dependendo de sua intensidade, do tempo de ação e da constituição do organismo, capacidade de reagir, pode produzir lesão. Então pessoal, até mesmo o oxigênio, que está aí, que é necessário para nós respirarmos, para produzir energia para o nosso corpo e tudo mais, até mesmo o oxigênio, se for em quantidades além do normal, ou se estiver ali em local desnecessário, o que vai acontecer? Nós vamos ocorrer ali, naquele local, uma lesão celular também. Excesso de sódio, excesso de potássio, ferro, em seu estado ali, seu estado ali inorgânico, de transição, elementos de transição presentes ali em determinados locais, tudo isso pode ocasionar então a minha lesão celular, ok? Então pessoal, como eu já falei, essa lesão, ela pode ser reversível, principalmente nos estágios iniciais ou nas formas leves de lesão. As alterações morfológicas e funcionais são reversíveis, desde que o estímulo nocivo, ele seja então retirado, seja removido. Aquele estímulo nocivo é ameaçado, ok? Então pessoal, vai depender muito da duração daquele estímulo, quanto tempo que durou aquele estímulo. Então aquela lesão, ela pode ser reversível. Essa duração, pessoal, também vai caracterizar se aquela minha lesão, além dela ser reversível, se ela vai ter sequelas. Porque mesmo ela sendo reversível, pode ser que haja sequelas daquela lesão. Então nós temos aí a duração da lesão e o efeito que pode ocorrer na minha célula conforme a duração da lesão. Então nós temos aí, nessa parte rosa, nós temos uma lesão reversível, onde a duração daquele estímulo nocivo foi pequena, ou seja, rapidamente ele foi removido, mas se ele continuar, aí nós já temos a parte azul, que seria a nossa lesão celular irreversível, onde nós vamos ter alterações bioquímicas, alterações ultraestruturais e alterações microscópicas e morfológicas também, certo? Que já é a âmbito macroscópico, ou seja, já é visível, já consegue ver aquela lesão. Um exemplo de uma lesão macroscópica, pessoal, uma gangrena, um local que ficou gangrenado, que está ali, que sofreu ali uma insuficiência ali naquele local de oxigênio, de corrente sanguínea, e aquele local então ficou gangrenado, certo, pessoal? Então nós temos essas alterações aí que podem acontecer se aquela minha lesão, aquele meu estímulo nocivo não for retirado rapidamente. Então, pessoal, as causas da lesão celular, ela varia, desde a violência de um acidente de carro, até anomalias internas sutis. E essa lesão celular, ela pode ainda ser caracterizada de três formas. Ela pode ser isógena, ou seja, quando a minha lesão é causada por algo externo, a minha célula. Ela pode ser endógena, quando a minha própria célula produz algo que vai destruir aquela minha célula. Então ela pode ser também de origem endógena. Ou idiopática. Idiopática, pessoal, são características pessoais ali que a própria pessoa já tem. Às vezes ela tem uma tendência para aquela certa lesão naquele local, para aquela célula se modificar daquela forma, para que as proteínas ficarem daquela forma, algo genético, ou até mesmo o ambiente também pode contribuir também nesse quesito. Uma pessoa que está ali, presente ali de um ambiente que tem muita fumaça, muita fuligem, etc. Tá, pessoal? Isso aí são condições idiopáticas. Condições pessoais ali daquela pessoa, da situação daquela pessoa. Ok, pessoal? Uma das principais formas de lesão da minha célula é por privação de oxigênio, pessoal. E essa privação de oxigênio, a gente tem um nome bonito para ela que se chama hipóxia. Hipóxia nada mais é do que a redução da respiração oxidativa aeróbica, pessoal, que vai acontecer lá nas nossas mitocôndrias. Então ela vai acontecer a nível mitocondrial. As mitocôndrias, como vocês já sabem, já viram no ensino médio, na escola, elas são responsáveis pela respiração celular. E ela, para acontecer o processo, onde vai transformar em ATP, onde vai dar energia necessária para as nossas células, para fazer reações metabólicas necessárias, ela vai precisar de quê? de oxigênio. Ok, pessoal? E as causas dessa hipóxia pode ser por isquemia, ou seja, onde eu tenho uma dificuldade de fluxo em determinado local, fluxo sanguíneo em determinado local. A isquemia é a causa dos infartos, pessoal. Lembre-se que a isquemia é uma das causas aí de necrose, uma necrose muito conhecida, que se chama necrose coagulativa, que é uma necrose que se dá ali principalmente por conta dessa privação aí, onde nós vamos ter uma insuficiência, uma insuficiência de irrigação desses locais. Nós podemos ter o infarto aí mais conhecido, o infarto do meu cardio, que eu sei que vocês já conhecem, que pode ser ocasionado por isquemia, certo, pessoal? É um tipo de necrose coagulativa. Nós temos também por insuficiência cardiorrespiratória, também pode ser a causa da privação de oxigênio. Então aí já está, o sistema responsável aí já é o sistema cardiológico e respiratório, que envolve aí nessa insuficiência. E nós temos a redução da capacidade de transporte de oxigênio. Quem é que faz o transporte de oxigênio, pessoal? As hemácias, isso, muito bem. Então as hemácias, quando eu tenho, por exemplo, um distúrbio genético chamado aí de anemia falciforme, eu vou ter dificuldade de transporte de oxigênio, porque a minha hemácia está com defeito. Então se eu tenho algum defeito na minha hemácia, eu vou ter aí dificuldades nesse transporte de oxigênio, certo, pessoal? Então aí são algumas causas que podem provocar essa privação de oxigênio e consequentemente levar a uma lesão celular. Outra causa de lesão celular, pessoal, agentes físicos, que pode ser por trauma mecânico. Nós temos aí também por variações de pressão atmosférica, pessoal. Então quem gosta aí das alturas aí, tomar cuidado, porque a pressão atmosférica também pode aí destruir, ocasionar a célula. Variações de temperatura, variações de temperatura, hipotermia, hipertermia, todas elas aí podem ocasionar também a lesão celular. Corrente elétrica, a pessoa aí que a passagem da corrente elétrica pelo corpo pode ocasionar aí a morte celular, né? Onde nós vamos ter também necrose do local, pode haver necrose do local, né? Formação de gangrena por conta dessa passagem de corrente elétrica pelo corpo ou até mesmo no local onde aconteceu o choque elétrico. Nós temos aí também as radiações, pessoal. As radiações também são agentes físicos que podem provocar lesão celular. Nós temos as queimaduras, também podem, pessoal. Lembrando aí, pessoal, das nossas enzimas. Então quando nós sofremos queimaduras, as nossas enzimas, as nossas proteínas, elas são desnaturadas. E quando elas são desnaturadas, elas perdem o quê? Sua função. E se elas perdem sua função, elas vão estar ali impedindo que certos processos metabólicos, certas reações aconteçam no meu organismo. O transporte também de medicamentos aconteça no meu organismo. Então tudo isso vai fazer com que a minha lesão celular aconteça. Certo, pessoal? Nós temos aí também o frio profundo, né? A gente falou de variações, temperaturas. Mas só para ficar mais claro, nós temos aí o frio profundo, que pode também ocasionar aí morte celular, pode ocasionar lesão celular. Certo, pessoal? Então vamos continuar. Os agentes infecciosos também podem ser a causa da lesão celular. E esses agentes podem ser o vírus, as bactérias, os fungos, os protozoários, né? Eu coloquei aí também os eumintos, né, pessoal? Os eumintos que podem ocasionar destruição de hemácias, podem ocasionar também destruição das nossas células. Ok, pessoal? Nós temos aí também os agentes químicos e drogas. Eles vão depender também de dose, vias de absorção, transporte, o armazenamento, metabolização e excreção. Então os agentes químicos também, durante o seu processo de metabolização, o seu processo de armazenamento e de transporte, todos os seus processos farmacocinéticos, pessoal, eles podem ocasionar durante aquele momento, ele pode ocasionar também lesão celular, certo, pessoal? E as drogas também, elas podem, se elas ficarem muito tempo, com o farco de meia-vida muito grande, onde ele fica muito tempo no nosso organismo, pode também ocasionar que ele pode atingir células que não eram para ser atingidas, certo? A gente chama de receptores secundários. Ele pode atingir receptores secundários e ocasionar ali uma morte celular, pode ocasionar ali uma possível apoptose, pela reação que ele pode ocasionar naquela célula. Pode ativar enzimas que não eram para ser ativadas. Nós temos também, que ocasionam aí, nossa lesão celular, pessoal, as reações imunológicas. As reações imunológicas, elas fazem parte, são fisiológicas, mas elas também podem ser responsáveis pela lesão celular. Essas reações, elas vão de reações inflamatórias até mesmo doenças autoimunes, que são doenças, não sei se eu já mencionei para vocês, onde o próprio organismo, ele cria anticorpos para combater células que fazem parte do nosso próprio organismo, como é o caso de lúpus. Nós temos aí algumas doenças autoimunes, onde o organismo, ele destrói células próprias do nosso corpo. Então, pessoal, nós temos os defeitos genéticos, que também são causas aí de lesão celular. Eu coloquei a síndrome de Dow e também coloquei a anemia falciforme. Acredito que eu já coloquei para vocês pesquisarem acerca dela. Nós temos aí também as deficiências de proteínas funcionais. Então, a deficiência de proteínas funcionais, pessoal, podem ser a causa aí dessa lesão, dessa lesão celular naquela determinada célula, como é o caso, por exemplo, das hemácias. Então, por que que acontece, por que que as hemácias estão naquele jeito? Provavelmente por conta de uma deficiência de alguma proteína ali naquela célula. Os desequilíbrios nutricionais, pessoal, também podem provocar lesão, lesão tessidual, lesão celular, ok? Nós temos aí a deficiência proteico-calórica, nós temos a deficiência de vitaminas, só lembrar aí dos corruptos, deficiência de vitamina C, nós temos a cegueira, que podem ser provocadas. Então, essas patologias aí, a lesão celular pode ocasionar também por deficiência de vitamina. Nós temos aí também os excessos nutricionais, pessoal, também podem provocar lesão celular. Lembrando, pessoal, que o excesso nutricional, por exemplo, você consome muita gordura. O que vai ocasionar isso? Vai ocasionar placas de ateroma nos vasos, chamadas de aterosclerose. Aterosclerose, pessoal, porque tem a arteriosclerose e tem a aterosclerose. A aterosclerose é a formação de placas de gordura, placas de ateroma nos meus vasos. E essas placas de ateroma aí, pessoal, no caso, vai ocasionar a morte celular como? Ela vai impedir o fluxo sanguíneo, ou vai dificultar aquela passagem, ocasionando, então, a isquemia daquele local onde aquele vaso iria irrigar. Certo, pessoal? Então, é uma coisa levando a outra. Então, o excesso nutricional levando a formação de placas de ateroma que vai levar, então, a minha insuficiência ali daquele local e, consequentemente, vai levar, então, a uma necrose coagulativa e a um infarto, né, daquele determinado local. Precisamos entender, também, pessoal, quando se fala em lesão, precisamos entender dos mecanismos que se dá a essa lesão celular, ok? Os níveis que se dá a essa lesão. A resposta celular ao estímulo nocivo depende do tipo de lesão, sua duração e gravidade. Isso vocês têm que ter em mente. Então, o tipo de lesão, sua duração e gravidade. Se é uma lesão, ali, pequenas doses de uma toxina ou um período muito breve, ali, daquela causa que está ocasionando aquela lesão, ela pode ser uma lesão inversível. Agora, se for altas doses de uma determinada toxina e for por longos períodos, nós temos, então, uma possível lesão, uma lesão irreversível. Então, aí nós temos que a lesão celular resulta de diferentes mecanismos bioquímicos que agem em vários componentes celulares essenciais. Um deles, nós vimos, pessoal, que é as mitocôndrias. Lembrando, pessoal, que as mitocôndrias, quando elas também são ali lesionadas, o que elas podem provocar? Elas podem provocar ali o estalazamento de enzimas proapoptóticas. Que enzimas são essas, pessoal? As proapoptóticas são enzimas que vão provocar uma morte celular conhecida como apoptose. Exatamente. Então, pessoal, essa lesão celular, que pode ser reversível, irreversível, ela acontece ali, os seus mecanismos acontecem a níveis bioquímicos, que acontecem em componentes essenciais ali da minha célula. Então, vai acontecer ali na mitocôndria, nos visossomos, nos visossomos pode atingir as nossas membranas celulares, certo, pessoal? Pode acontecer na carioteca, no núcleo celular. Então, assim, pessoal, são lesões que realmente começam ali dentro da minha célula, das aquelas organelas ali primordiais que nós precisamos. Ok? Olha aí, pessoal, nós temos aí os principais mecanismos de lesão celular. A primeira que vocês estão vendo é a depleção de ATP. A depleção de ATP, pessoal, nada mais é do que uma diminuição da produção de ATP. E ATP, nós sabemos que ele é essencial, extremamente essencial ali para a produção de energia, para que aconteça as reações, as reações para acontecer elas precisam de energia. E quem fornece essa energia? é o nosso ATP. E ele pode ter vários efeitos ali, se ele não estiver presente, ele pode ter vários efeitos negativos, viu, pessoal? Então, pessoal, a lesão mitocondrial, ela ocasiona essa depleção de ATP, porque nós sabemos que vai ser lá nas mitocôndrias que vai ali ocasionar, vai formar esse ATP para produzir então energia, certo, pessoal? Para que aconteça os processos metabólicos. e a lesão celular, como eu já falei para vocês, vai ocasionar o que, pessoal? Extravasamento de proteínas proapoptóticas, como, por exemplo, nós temos as caspases, pessoal, as caspases são enzimas proapoptóticas, o bictina, então nós temos algumas enzimas aí chamadas proapoptóticas, que são enzimas que vão provocar, quando ativadas, a apoptose da célula, que é a morte programada, ela vai ser programada para morrer. Nós vamos ter também, pessoal, a entrada de cálcio, o que vai ocasionar a entrada excessiva de cálcio ali na minha célula, pessoal, também é um tipo de mecanismo. Nós vamos ter um aumento da permeabilidade mitocondrial e vamos ter também uma ativação de múltiplas enzimas celulares. Então, também não vai ser bom, pessoal, essa alta concentração de cálcio dentro da minha célula. Ok, pessoal? Nós temos também espécies reativas de oxigênio, como eu falei para vocês, eu acho que no início dessa aula, que se nós temos uma concentração excessiva de oxigênio ali, que não está sendo utilizado, nós temos, então, espécies reativas de oxigênio dentro da minha célula, ali no meio celular. E essa alta concentração pode provocar a lesão anidomitocondrial, lesão ali nos meus lisossomos. Quando os meus lisossomos, acontece a lesão deles, o que vai ocasionar? Aí vamos ter liberação de enzimas digestivas. Quando eu tenho liberação de enzimas digestivas, o que essas enzimas vão fazer? Vão digerir a própria célula. Principalmente, também, pessoal, vão digerir os lipídios. E esses lipídios, onde é que eles estão presentes? Principalmente, das nossas membranas, das membranas celulares. Quando essas membranas são digeridas, nós vamos ter, então, ali o rompimento da minha célula. Vamos ter ali o extravasamento de todo o conteúdo da minha célula e, consequentemente, a morte celular. Ok, pessoal? Os zeros, também, essas espécies reativas, vão provocar alterações das minhas proteínas. Então, algumas proteínas, elas vão ficar ali no seu estado conformacional errado, né? diferente. Então, também, vai provocar. E, também, nós vamos ter alterações no DNA da minha célula. A nível de DNA, também. Lesão da membrana, pessoal, já mencionei um pouco. Então, nós temos aí a lesão da membrana plasmática, através de perda de componentes celulares essenciais ali. e nós vamos ter, também, a membrana lisossômica. No caso, a membrana que faz parte ali dos meus lisossomos, que são, que são ali uma organela que está dentro da minha célula. Como eu falei para vocês, quando essa membrana que reveste ali os meus lisossomos, que está dentro da minha célula, é rompida, eu vou ter ali o extravasamento de enzimas digestivas. E aquelas enzimas digestivas vão digerir, então, a minha célula, as outras partes da minha célula, os outros componentes da minha célula. Então, o outro mecanismo aí é nas proteínas, pessoal, nosso último aí, proteínas anormalmente dobradas e lesão de DNA. Essas aí também vão provocar ativação, esse tipo de lesão vai provocar a ativação de proteínas proapotóticas. Ok, pessoal? Então, lembrando, pessoal, onde é que eu produzo essas proteínas proapotóticas ou enzimas proapotóticas, pessoal, é lá nas nossas mitocôndrias. Então, lá na mitocôndria, elas, quando eu tenho aquele rompimento da minha mitocôndria, então, vou ter o extravasamento dessas proteínas. E essas proteínas podem ser ativadas por conta dessas proteínas que estão anormalmente dobradas também. Certo, pessoal? Então, pessoal, só falando aí algo muito importante que é o acúmulo de radicais livres derivados do oxigênio, onde a gente também vai chamar de espécies reativas de oxigênio, ero. Essas, a geração de radicais livres, pessoal, vai ocasionar a lesão celular. Então, a lesão celular pode ser induzida por esses radicais livres, particularmente, os derivados de oxigênio. e é um importante mecanismo de dano celular patológico. Certo, pessoal? Nós temos aí as causas principais e a geração desses radicais que podem ser por reação de oxirredução em processos metabólicos normais. Então, processos metabólicos normais podem gerar esses oxigênios aí reativos. Podem ser também através de mecanismos químicos. Podem ser também por absorção de energia ionizante, ou seja, através da radiação. Leucócitos ativados durante a inflamação. O metabolismo enzimático de substâncias químicas. E reações com metais de transição, como, por exemplo, o ferro. Viu, pessoal? Então, o ferro também, que é um metal de transição, ele também pode ocasionar, então, a reatividade desses oxigênios e provocar a lesão celular. Olha aí, pessoal. Então, como é que a gente pode fazer para remover, então, esses radicais livres? Uma das orientações que se faz é o consumo de um antioxidante. Eu posso até citar um aqui muito interessante para vocês, que a gente trabalha muito em farmácia com ele, que é a vitamina E. A vitamina E é uma vitamina considerada como antioxidante. Ela é responsável pela retirada desses radicais livres, desses oxigênios reativos. Viu, pessoal? Quando a gente está lá em bioquímica e é a parte que fala que é de vitaminas, eu sempre falo acerca da vitamina E, da importância que ela tem no nosso organismo. Viu, pessoal? Então, pessoal, nós também temos a atuação de enzimas para a remoção desses radicais livres, como a catalase, o superóxido de smutase, glutationa. Então, são formas para desintoxicar o meu organismo. Podem ser utilizadas essas enzimas. Ok, pessoal? E quais são os efeitos patológicos dos radicais livres? Nós temos a peroxidação lipídica das membranas, pessoal. Então, a oxidação da minha membrana pode ser provocada por esse acúmulo de espécies reativas de oxigênio. Nós podemos ter também modificação oxidativa das proteínas, pessoal. Então, se eu estou modificação das minhas proteínas, eu vou ter vários, vou acarretar vários outros problemas, como, por exemplo, ativação de enzimas pró-apoptóticas. Então, é extremamente ruim, né, pessoal? E podemos ter também lesões a nível de DNA. Então, esse acúmulo dessas espécies reativas de oxigênio também pode ocasionar lesões a nível de DNA. Então, é isso, pessoal. Nós estudamos aí algumas causas da lesão celular. Espero que vocês tenham entendido. e nós estudamos também sobre os zeros, as espécies reativas de oxigênio. Certo, pessoal? Espero que tenha sido uma aula, foi uma aula um pouco curta, mas espero que vocês tenham compreendido o básico acerca aí da... conceitos básicos acerca da patologia. Certo, pessoal? Qualquer dúvida, questionamento, me pergunte, me procure. Ok, pessoal? Muito obrigado pela atenção de todos. Até mais. Fiquem com Deus.